E a gente segue com informações do interior, é que há três dias uma comunidade rural em Nova Olímpia, no sudoeste do estado, está praticamente isolada. Uma ponte caiu no começo da semana, quando um caminhão carregado de pedras passava por ela. É, e agora 300 famílias que dependem da estrada estão com dificuldades de ir e vir. Estudantes estão sem aula e o comércio da região está às moscas. Jurandir tem comércio na região e lamenta, a mercearia está vazia. E a estrada que passa é ali, entendeu? E aí falha, né? Porque vai passar por onde? O movimento aqui caiu quanto? É a média, uns 40, 50% caiu. A ponte de madeira sobre o córrego do Jacu não suportou o peso do caminhão que fazia o transporte de pedras. 60 alunos do assentamento Riozinho estão sem ônibus. Essa semana vai ser a parte do período da tarde, suspensa as aulas desse assentamento aqui, mas a aula continua normal na escola com os outros assentamentos lá, que são os alunos lá do Rio. A ponte existe há pelo menos 15 anos. É o principal acesso a MT339, que liga Tangará da Serra, Barra do Bugres. Na zona rural de Nova Olímpia, seis pontes estão danificadas, segundo a Defesa Civil. Uma delas é essa aqui, que fica sobre o Rio Branco. Ela liga dois assentamentos na região. Quatro delas vão interditar essa semana, porque está tendo risco dela cair. O secretário de meio ambiente de Nova Olímpia, Valdecir dos Anjos, disse que não tem uma previsão de quando essas pontes vão ser consertadas de uma forma definitiva. Ele falou ainda que um desvio da ponte que caiu deve ficar pronto em dois dias.